Olá, tudo bem? Como que é teu nome? Raíja. Raíja, a Raíja tá aqui, aqui. A Raíja faz parte do MAD esse ano, e está nessa área que são os coletivos de 4 metros, né? Sim, sim. Muito legal essa área dos coletivos de 4 metros, eu adorei. Todos os jovens designers que acreditam na sua ideia e vem nesse desafio de, na verdade, de concretizar o próprio sonho, né? Vamos ver o sonho concretizado pela Raíja. A Raíja, você é de São Paulo? Sou, sou de São Paulo. Você, o que você trouxe esse ano para o MAD? É a sua primeira vez aqui? Não, não, eu participo desde a primeira edição do MAD. No ano passado, acho que a gente... Na verdade, no ano passado eu não participei, porque eu tive um problema pessoal. Ah, então tá bom, porque não lembro de você. O que você trouxe? Esse daqui é o meu projeto analógico. Ele não passou pelo computador, então, do desenho à mão, ele foi para a bancada de joias da minha mãe. E lá, a gente... Enfim, ela me ajudou a soldar, a fazer todas as... Porque ela faz joias, né? Ela tá aqui também, não? Naquele espaço? Ela tá chegando. Ah, não, porque tem um espaço de designers de joias. Sim, sim, é. Então... O outro projeto são os vasos, em latão e inox. E eles nasceram dessa folha, dessa chapa metálica, recortada a laser e dobrada manualmente. Então, cada peça é única. A chapa, ela se comporta de uma maneira diferente na hora de dobrar, né? E ela... Ela é, enfim, soldada por dentro. Então, pode colocar a flor, água... Que legal! E ela... É. Que bacana! Então, ó... A própria dobra, que estrutura... Que estrutura! Raíja Afrange, tá ali o nome dela. E tem ali o site, ra.arq.br. Você conhece o trabalho do belga chamado Xavier Lust? Não. Procura o Xavier Lust, então. Ele trabalha com grandes chapas de metal, fazendo esculturas e móveis também. Xavier Lust. Xavier Lust. Procura você também, o Xavier. Muito obrigada, Raíja. Obrigada, Raíja.